Fala meu povo! Mais um vídeo, tamo junto de novo. Hoje o vídeo é pra ele, nada mais nada menos que Marco Silva, que tá sempre aqui com a gente. Tô muito feliz de estar fazendo um vídeo pra você, Marcos. Você sabe que eu gosto muito de você. Você tá sempre aqui no canal. Então, você me perguntou o seguinte, o que é? Que raios é? Impulse Response, meu Deus do céu. Impulse Response é um arquivo Wave. É isso. Arquivo Wave. Acabou o vídeo. Tchau. Tô brincando, é isso não. Vamos lá. O Impulse Response é um arquivo Wave com identidade de um amplificador. Antigamente era só um amplificador. Hoje em dia, a gente já tem identidade de um amplificador, de reverb, inclusive em alguns gabinetes, ok? Então, tá ficando cada vez melhor esse negócio de Impulse Response. Esse arquivo é o seguinte, a ideia não é que seja uma simulação, porque as pedaleiras hoje em dia, as pedaleiras sempre, né? Foram simulações de efeito, simulações eletrônicas de efeito. As pessoas tentavam simular, chegar perto do que é um som. Por exemplo, pegava um Marshall, um Vox, ou pegava lá um amplificador J100 e 800. Aí falava assim, cara, queremos um som muito próximo desse aqui. Aí botava pra tocar nele, via como é que estudava, ou escutava, como é que era a frequência dele. E tentava simular em outros equipamentos eletrônicos, na passagem desses sons, aquele som parecido, certo? Mas hoje em dia, as coisas mudaram. O que que eles fazem? Eles pegam o amplificador, tá? Ó, tá vendo aqui o meu? Eles pegam esse amplificador lindinho aqui, ó, o Vox. Eles pegam ele, colocam o microfone ali na frente dele, soltam uma frequência, uma frequência de som, né? Várias frequências, na verdade. É um áudio, um arquivo de áudio que sai de uma frequência baixa, eles chamam de Tony Sweep, tá? Ele vai sair de 20 Hz, que é o nosso ouvido, ele costuma ouvir entre 18 e 18 mil. Então eles soltam ali uma frequência assim, mais ou menos de 0 a 18, é 20, mais ou menos, Hz, até 20 mil Hz, tá? Essa frequência vai aí de 20 a 20 mil Hz, passando todas as frequências na caixa de som e o microfone gravando o arquivo em Wave. E aí eles pegam esse arquivo, ou seja, como que foi o timbre, né? Utilizado ali, como que a caixa respondeu a essa frequência e colocam na pedaleira. E aí a cópia, né? O registro dessa frequência faz com que quando você pega sua guitarra e toque lá com a simulação, né? Com a clonagem do JCM-800, por exemplo, o som sai é praticamente idêntico ao JCM-800, tá? Então existem também controvérsias referente à forma que estão fazendo os inputs-responses e também porque cada um tem uma forma de fazer, né? Mas eles gravam todas as frequências, a distância do microfone, tá? Tudo influencia no timbre e tudo faz com que a gente tenha ali um inputs-responses, uma simulação, uma clonagem diferente, tá? Então lembrando, não se trata da ideia de simulação. A ideia de simulação foi a que ficou. A nova ideia deles agora é o quê? Vamos clonar o som, vamos deixar ele igual, tá? É importante ter isso em mente. Então eles começaram a fazer isso com os amplificadores, como eu falei, com as caixas, né? Com os gabinetes. Há controvérsias em relação a essas ideias. Por que há controvérsias? Porque as pessoas estão capturando esses sons e criando esses arquivos Waves, né? E colocando nas suas pedaleiras, beleza? Teoricamente, toda pedaleira que entrasse o inputs-responses teria que ter a mesma resposta, já que o inputs-responses é o mesmo, o arquivo e o Wave é o mesmo. Porém, se você coloca numa GE200 e coloca em um computador que tem a leitura de inputs-responses, ou você coloca em... ou no Móer Radar mesmo, até mesmo na mesma marca, existe uma diferença na... existe uma diferença na saída de som, mesmo assim. Então algumas pessoas caem matando. Pô, mas não é uma clonagem? Não é pra ser perfeito? Por que que existe diferença? Se é o mesmo arquivo e aí eu jogo em uma marca ou jogo em outra marca e tá saindo o som diferente? E aí fica no ar, né? A dúvida. Mas uma coisa eu posso te garantir. Pela experiência que eu tive aqui com a GE200, com o inputs-responses, é algo assim muito, mas muito, mas muito próximo, tá? A simulação normal que nós temos hoje em várias pedaleiras, ela é muito abaixo do que o que o inputs-responses faz. O inputs-responses, ele é uma clonagem realmente muito mais perfeita. Marco Silva, espero ter respondido a sua pergunta, espero também que você que se assistiu até agora e gostou desse vídeo, se foi útil pra você, não se esquece, por favor, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, de curtir, que é só um cliquezinho e, por favor, comenta alguma coisa aqui embaixo, aí, fala alguma coisa aqui, ó, fala assim, minha caixa, Vox é linda, pronto, só isso. Tá? Tamo junto e misturado, muito obrigado, valeu, é nóis, fui! Bye, bye! E aí